E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Se não conhece o nome é Leandro, bem-vindo a mais um vídeo do Oficial Leal Tech. Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente troca as bandejas do Peugeot 206, tá bom? Tentar mostrar o máximo de detalhe possível pra você que quer trocar aí, ou pra você saber como é que faz, tá bom? Bora lá, depois da vinheta. Bom, aqui o Nassu já levantou ele, já tirou as duas rodas, tá? Vai tirar agora o protetor de cárter e tem um segredinho pra trocar essas bandejas um pouco mais fácil. A gente vai abaixar um pouco o agregado, fica bem mais fácil de tirar essas bandejas, tá? Levanta mais ele, né, Nassu, pra tirar esse protetor, que esse protetor é pesadaço. Sim. Vamos lá. Ó, galera, Nassu tá tirando aqui o protetor, de repente nós vamos ter que trocar essas bandejas. Vivo, tá estourado. E aqui também, ó. Vocês estão bem escuro aí, né? Estouraço. Ó, só não consigo mexer. Ó. Bom, a hora que eu tirar, fica melhor que eu vou tirar. Vamos lá. Esse é um parafuso, que nós vamos soltar. Esses da frente aqui, né, você pode tirar os dois. Esse e esse, tá? Ó. Esse aqui também, que é o mesmo daí. E esses traseiros aqui, a gente deixa eles bem, bem soltos. Quase, praticamente, na última rosca. Aí, o agregado, ele vai baixar um pouco, só que eu sei que soltar e trocar melhor aí a bandeja. Ó, galera, essa ferramenta aí é própria pra tirar o pivô da bandeja. Aqui tá com pressão, ele tem que usar o salto. É, esse aqui tá forte. Ó, passa ele pra cá, Bruno. Tá quase caindo com isso. Viu? Bem mais simples se você baixar o quadro. Não sofre tanto. Perfeito. Olha aí. Essa aqui é que tava pior, ó. Olha aqui, ó. O pivô não existe mais, né? Até que as buchas ainda tá lá. Só o bagaço. Ó, ó, o pivôzão aqui, ó. Só um minuto. Só um joystick. Agora vai entrar com a mão. Vai entrar, ó. Fazer o reposto. E já coloca. Mente simples. A dica toda aí é baixar o agregado, galera. Baixar o agregado, você consegue fazer o serviço legal. Boa. Boa. Ó, esse parafuso já colocado, bandeja nova. É bem chato de recolocar esses parafusos. Não é fácil, não. Mesmo soltando o agregado, tá? É isso aí. Tá no lugar já. Agora colocar a porta. Subir o agregado. Aí usa mesmo a ferramenta para recolocar aqui os pivôs. No lugar, na... Na manga. Top. Facinho. Facinho, né? Naquela, né? É bem chatinho, mas dá para trocar. É tranquilo. Ó. Aí, prontinho já. Colocado certinho. Só subir o agregado agora. Já apertado, toqueado. O pivô também. É isso aí. Belezinha. Boa. Bom, aliás, acabou de apertar ali o agregado. Eu até falei com ele que não precisava, mas ficou mais fácil. Elevadorzinho aqui, se sobe um pouquinho o agregado, já fica perfeito. Agora apertar ele, né? Se apertar atrás também. Usa os parafusos. Torquear direitinho. Passar a trava química para não sair. E é isso aí. Pode colocar as rodas desse carro. E... Zero. Olha aí. Ela trocou as bandejas rapidão. Boa. Trocar esses faróis para o Angelo também. Tem uns faróis novos ali. Vamos fazer essa cortesia para ele. Já trocar esses faróis. E tudo certinho. Vamos lá. É isso aí. Rodas já no local. Tudo belezinha. Nossa, agora vai torcer a elas. Para deixar aquele padrão. Tá. Aqui nós sempre usamos... Vem cair nas forças aqui. Sempre usamos o... A chave certa, né? Que ela vem com o tefon aqui para não arranhar a roda. Tá? A dica aí também. É bom. Que aí não acaba não arranhando a roda do cliente. Tudo bem. Tudo bem. Perfeito. Tem capinha? Tem, né? As capinhas estão aqui. A outra as capinhas. E vamos dar uma volta. Não, vamos trocar esses faróis primeiro. Depois vamos dar uma volta. Aqui, galera. De bônus aí, ó. Para trocar o farol 206. São três parafusos, tá? Um aqui. Um aqui em cima, que é bem visível. E outro aqui embaixo. Aqui. Tá, ó. Ele vai aqui. Ó. O outro. Aqui dentro. E esse de cima, tá? Aí você tem que remover o bigodinho. O bigodinho está aqui, ó. Para ter acesso a ele, tá? Bem tranquilo. Vamos colocar os lados. Aí. Estou de meia hora. Certinho. Esse lado aqui está bem torto. O carro vai ter que levar para o Nimeão arrumar esse lado aqui. Está bem torto. O farol não ficou legal. Aqui, ó. Muda a cara do carro, né? Tem jeito. Enchim. Vou testar os faróis. Esse outro certo aqui agora. Ih. Fazer uma feia de rodagem. Vamos lá. Vai. Liga a lanterna. Beleza. Lanterna. Farol baixo. Beleza. Farol alto. Perfeito. Perfeito. Seta. Não, errou. É o mesmo lado dos farol. Pode abaixar o farol. Baixa o farol alto. Farol baixo. Isso. Beleza. Agora seta. Preciso de seta. Liga o pisca. No meio do painel. Em cima. Boa, garoto. Perfeito, mano. Tudo funcionando. Pode desligar. Perfeito. Isso aí. Mais um carrinho finalizado. Desliga a lanterna. Está ligada também. Contrário. Tudo. Contrário. Mais um ao contrário. Contrário. Isso. Bom, a bandeja estava estourada. Agora tem que mandar alinhar. Ele está... Olha. Está cantando o pneu aqui dentro da cena. A sua situação. Vamos alinhar. Vai entregar. Tem que entregar para o anjo. Feio que a situação. Está feio mesmo. Olha, galera. Peijãozinho já alinhado. A expensão não está batendo, não. Zerou. Não. É. Não tem nada. O pivôzão está zoadaço. Estouradaço. Vamos testar de rodado aqui agora. É isso. Finalizar o vídeo. É zerado mesmo. Isso aí. Bom, galera. É isso aí. Mais um peijãozinho aí. Mais um videozinho para vocês. Espero que tenham gostado. Dar as dicas aí para trocar essas bandejas, né? E é isso. Precisa do nosso serviço. Entre em contato. Esquece de se inscrever no canal. Ajuda aqui mais a gente. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.